A luz que brilha docemente invada o dia Pintando em minha emoção Começo a perceber que talvez te venha a perder Ou será tudo ilusão? Só te peço nunca te esqueças de mim Agora que sei que vais ter de partir contigo Aprendi a ser feliz És tudo o que eu sempre quis O que o amor te diz Eu sinto abusar Não para de crescer O amor que te quero dar Eu não te vou deixar Não te posso perder Eu só quero te abraçar E lembrar Que um dia vais voltar Eu só quero te abraçar Eu só quero te abraçar Eu só quero te abraçar Eu só quero te abraçar